O país desce. Vai lá, salve! Consegue, consegui, consegui! Desce um assalto! Consegue, consegui! Pode, pode, pode! Matei, matei! Todo mundo! Vamo, vamo! Vai lute já! Bora, bora, bora! Pau de roubar que não tem nada! Pau de roubar que não tem nada! Bora, 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 bora! Polícia, 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 polícia! Polícia, polícia, vai, 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 mete bala! Gente, onde? Gente, onde? Onde cê tá? Onde cê tá? Vira, vira! Aqui, tô chegando aqui! Aqui, tô chegando aqui! Deu, deu! Vamo aí, vamo aí, vamo aí! Bora, 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 bora! Escatarem de helicóptero! Mano, você não viu nó aqui na primeira fase? Cheguei de moto! Eu tô aqui no seu lado! Vai, vamo aí, vamo aí! Gato aqui já... Gato aqui já vamo! Eu tô do seu lado! Mano, você tá me confundindo! Vamo aí, vamo lá! Tu sou do seu lado, o cabelo ele me despedir! Vamo lá, vamo lá! Vai tentar cultivar esse cara? Bora, bora, bora! Vamo lá! 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 O cara é que mexe na ponte. Olha o helicóptero, o helicóptero! Dá para o tremendo duro e voltando! É um sound reminder!